Kit básico para uma cacheada Se você é cacheado e não sabe qual produto melhor pra você usar no seu cabelo ou se você está agora descobrindo seus cachos e não sabe nem por onde começar pra começar a manter o seu cabelo bem cacheado e bem lindo fica nesse vídeo que eu vou te mostrar todas as minhas dicas O cabelo cacheado requer atenção especial porque naturalmente ele já é bem ressecado, né? O nosso cabelo cacheado e por isso precisa manter ali um tratamento semanalmente Porém, eu sei que tem muita gente que tem dúvidas de qual produto está usando pro cabelo cacheado, como identificar o que ele está precisando no momento Então hoje eu montei esse vídeo com um kit basicão pra te ajudar a manter o seu cabelo num aspecto saudável Manas, bora então pra parte da lavagem Se fosse pra eu indicar pra alguém que está começando agora a descobrir os cachos eu indicaria esse shampoo e esse condicionador que eu vou mostrar pra vocês Seria o shampoo e o condicionador da Ouid Care Vamos começar primeiro falando do shampoo O shampoo higienizando a juba faz uma limpeza inteligente para ondas, cachos e crescos Ele limpa, hidrata e desembaraça A escolha do shampoo é muito importante Por que, Vitória? Porque o nosso cabelo cacheado, por natureza, ele já é ressecado Então precisamos pegar shampoos que tenham assim uma limpeza eficaz Mas também que limpe suavemente os nossos fios Sem agredir e sem ressecar Então sempre que você for procurar um produto E inclusive o shampoo Procure shampoos que sejam liberados Ele sempre vem escrito no rótulo que são liberados Que são shampoos mais hidratantes Que vai fazer ali a função de limpeza do couro cabeludo Porém, não vai ressecar seus fios Mas de vez em quando, uma ou duas vezes no mês É importante você fazer uma lavagem com o shampoo detox Pra tirar todas as impurezas que acabam acumulando, querendo ou não Quando eu sei que isso está no meu cabelo Quando já tem produto acumulado Quando me dá muita coceira e começa a me dar caspa Daí eu uso esse produtinho aqui Eu vou deixar aqui na tela porque eu não vou no banheiro agora pegar ele Eu esqueci Mas é esse da Head & Shoulder Falei certo? Não sei Que é anti-coceira Que ele já vem aí também com alto limpante Ou também um baratinho Esse detox da Palmolive verde Que eu gosto bastante também Daí você só faz uma ou duas vezes no mês Eu gosto bastante desse shampoo e condicionador Fora que rende bastante E desde a limpeza com o shampoo Você já vai sentir o seu cabelo bem emoliente E isso é bem bacana E o condicionador já é hidronutritivo Então vai nutrir o seu cabelo Assim que eu passo o shampoo Eu já gosto de passar ele E deixar agindo por um minuto ou dois minutos no cabelo Outro shampoo que eu gosto bastante É esse daqui da Weed Care também E esse shampoo foi pensado no seguinte É bem bacana do jeito que ele foi pensado Tem muita gente que tem dúvida do que usar De qual shampoo usar em cada etapa do cronograma Aí a nutrição hoje Qual shampoo eu uso pra combinar Pra dar um match perfeito E esse shampoo foi combinado Foi pensado pra isso Você pode usar ele em qualquer etapa do seu cronograma capilar Fora que é bem cheiroso E também hidrata bastante Ele é aquele shampoo que vai dar aquela limpeza Mas também não vai agredir os pios Hidratação Vamos lá Separei aqui algumas máscaras que eu gosto E como que eu uso no meu dia a dia Pra manter o cabelo hidratado A máscara do shampoo que eu falei da tela passada É essa daqui da Weed Care Tá faltando uma que é da hidratação Que é o pote azul Não sei por onde tá Não sei se eu deixei na minha mãe Porém tem a de nutrição A de reconstrução E a máscara também de hidratação Que é essa que está aparecendo na tela Já esses três kitzinhos Você pode comprar E já tem ali, bem dizer O cronograma completo Com hidratação, nutrição e reconstrução Tem essa também aqui da marca Weed Care também Que é a Juba Máscara Ela é hidronutritiva também Bem bacana pra você usar no cabelo E como o nome já diz Ela é hidronutritiva Então ela já faz ali a função de hidratar E nutrir seus fios Se caso você não quiser comprar, por exemplo As três máscaras Você pode comprar uma dessa E apenas uma de reconstrução Que vai dar a mesma coisa Também vai ajudar Pra manter o meu cabelo saudável Na parte da hidratação Como que eu faço? Sempre na hora que eu vou lavar o meu cabelo Eu já faço a hidratação ali no chuveiro Graças a Deus Essas hidratações aqui de potinho Que não são caseiras, né? Porque a gente fazia bastante hidratação caseira Hoje eu não recomendo Porque graças a Deus Tem bastante produto no mercado Cacheado Pra ajudar aí a manter o seu cabelo Com mais ativos Pra ajudar a beneficiar os seus fios Então Eu pego As máscaras Sempre vem escrito Quanto tempo deve deixar no cabelo E dali eu deixo Cinco, dez minutinhos no cabelo Vou fazendo outras coisas Enquanto eu tô no banho E eu já deixo ali A máscara agindo E eu faço isso Três vezes na semana É importante lembrar também Que a máscara de reconstrução Não é indicado Você passar todos os dias No seu cabelo Ou Duas, três vezes na semana Porque vai Pode até esfarelar o seu cabelo Porque é uma máscara de reconstrução Então A máscara de reconstrução É bacana você usar Umas duas, três vezes na semana Na semana não, gente No mês, tá? Pelo amor de Deus Use apenas duas ou três vezes no mês Tá bom? Depende aí Como que está A fragilidade dos seus fios Entrando nesse assunto De tratamento Eu quero mostrar pra vocês também Os meus acidificantes Vitória O que é acidificante? Sabe quando O seu cabelo Tá naqueles dias Que nenhuma hidratação Nenhuma reconstrução Nenhuma nutrição Nenhuma meditação Nada tá servindo Nada fica bom Quer dizer aí Que ele precisa de algo a mais Um tratamento a mais E qual seria esse tratamento? Acidificante O acidificante serve para Equilibrar o pH do seu cabelo Fechando as cutículas Que estão abertas Que causam a porosidade O ressecamento Aquele aspecto De nada fica bom No meu cabelo O que eu vou fazer? Socorro Eu vou passar a zero Sabe essa vibe, né? E existem muitos acidificantes No mercado Vou indicar três Para vocês Que eu uso Mas aqui na mão Eu só tenho um Porque o resto Deve estar aqui No armário Mas eu tô com preguiça De buscar Mas eu vou mostrar aqui Quais eu uso E de quais marcas são Tá bom? Primeiro Da Curly Care Esse daqui Da Curly Care É muito bom Indico bastante Ele é um acidificante Anticurosidade Como eu falei Vai equilibrar O pH dos seus fios E ele é muito bom E ele deve ser usado Da seguinte maneira Você vai lavar o seu cabelo Com shampoo Depois passar ele Lê o modo de usar Ver quantos minutos Precisa ficar no cabelo Aqui tá falando Que tem que deixar agir Por cinco minutos Vai deixar agir Por cinco minutos Depois aplicar Uma máscara Da sua preferência Eu sempre gosto De usar uma máscara De nutrição Depois por cima Que ajuda Fica maravilhoso Gente Não tá dando Tá muito calor Ó os cabelinhos Tudo molhado Aqui Tá muito calor Aqui E sobre a frequência Do acidificante Para usar no cabelo Que é bem importante dizer Se o seu cabelo Está bem Bem puloso Que não esteja quebradiço Porque se estiver Quebradiço Aí o acidificante Não é indicado Então é melhor Você procurar O profissional E começar a tratar Mais profundo Seus fios Mas se estiver Poroso Ressecado Muito mesmo Aí é legal Você fazer Uma vez por semana Ou a cada Quinze dias Mas se o seu cabelo É mais saudável E não tem Tanto ressecamento Mas você vê Uma porosidade Zinha Vi Aí você pode usar Uma ou duas vezes No mês Fora o acidificante Da Curly Care Que é um dos que eu uso Tem também o da Weed Care Que é bem acessível Também Tem da Haskell Tem muitos Hoje em dia Que você pode estar Comprando De acordo Com o que você quer Tem o da Lola Cosméticos Também Que dizem Que é muito bom Eu nunca testei Esse em específico O acidificante Da Lola Porém É uma marca Que eu gosto Bastante Tem outros produtos Da Lola Aqui em casa E eu uso E amo bastante Bora pros finalizadores Hoje em dia Tem bastante finalizadores Para cada tipo De cabelo E é normal Em uma cabeça Em um cabelo Ter mais de uma curvatura Então primeiro Descubra Qual é O seu tipo De curvatura Pra você começar A procurar Cremes específicos Para o seu tipo De curvatura O meu por exemplo Está ali entre o 3A E o 3B Tá O que mais predomina No meu cabelo É o 3B Mas tem umas partinhas Aqui atrás E nessa lateral Que é um pouco 3A E o legal É que existem marcas Que tem uma linha completa Para cada tipo De curvatura Uma dica Mais uma dica Estou sem o meu aqui Porque já acabou Mas se é pra indicar Indicaria também O da Widcare Gente O da Widcare Tem esses fotões aqui O que eu pegava Era do meu tipo De curvatura Gostava bastante Dele Tá Porém tem Do 2 Até o 4 Dá pra entender As curvaturas 2A B C 3A B C E 4A B C E junto com o creme Eu gosto de usar Esse modelando a juba Da Widcare Também Gente Esse vídeo Não é patrocinado Mas poderia ser Porque realmente Eu uso os produtos E estou aqui Fazendo esse vídeo Mas enfim Esse modelando a juba É uma geleia seladora Que dá definição E brilho Sem ressecar os fios Dependendo Do gel Que a gente usa Depois que seca A gente sente O nosso cabelo Muito áspero E eu estava tendo Dificuldade no meu cabelo Por causa disso Estava usando gels Que estavam ficando Ou esfarelados O gel Tinha aquelas partezinhas Brancas Parecia caspa Ou ficava muito áspero E esse modelando a juba Aqui ó Ficou perfeito Macio E ele define com muita facilidade Eu sempre uso essa geleia Misturado com creme Então eu coloco Um ou dois pump Depende da quantidade De cabelo que eu peguei Coloco um pouco da geleia Coloco um pouco do creme Passo ali no fio E finalizo E eu estou amando Gente É muito bom Então eu sinto A necessidade De passar uma geleia E também um mousse Para ajudar A dar aquela segurada Mais no cabelo E o mousse que eu uso Inclusive foi que eu fiz Essa mexinha Para amarrar meu cabelo É esse daqui Da Lola Que é o Plot Twist Que é o novo lançamento Da Lola Tive o prazer De conhecer Essa marca inteira Inclusive eu posso fazer Review Usando a linha toda Tá bom E é incrível Manas Eu já postei no app Vizinho Finalizando meu cabelo E mostrando como que ficou E esse mousse modelador Ele serve tanto Para fazer penteado Para fixar Para você trocar o gel Para não ressecar O seu cabelo muito Aquele gel Que modela Mas também Acaba quebrando os fios Você pode trocar Por esse mousse Aqui Da Lola E também Eu sempre no final Da finalização Pego ele E ativo os meus cachos Usando Ele dá aquela segurada Maravilhosa E definição Fora que o cheiro É muito bom Então se você sente Aquela necessidade De ter algo Para segurar mais os cachos É bom você investir Em um mousse também Ou em uma geleia Tá Eu no meu caso Eu uso os dois Outra coisa Que toda cachada Tem que ter no kit Tá Isso daqui Algo que você usa muito Que é isso daqui gente Um borrifador com água Isso daqui você usa demais Eu sempre faço misturinha De água Dá um pouquinho de óleo Com um pouquinho de creme E aí eu uso Para revitalizar o cabelo No dia seguinte Ou fazer um penteado Eu preciso umidificar Enfim Você usa muito Um borrifador Então pega um borrifador De qualidade Ou aquele produto Que já acabou Mas tem um frasco Que pode ser um borrifador Que é o que eu fiz E use Tá bom Porque é importante Outra coisa Do kit basicão Que é importante São os óleos Como eu disse Cabelo cacheado Ama óleo Então é o seu maior E melhor aliado Para os seus fios Então invista sim Em óleos reparadores Em óleos nutritivos Para o seu cabelo Isso daqui é um pouquinho Que eu tenho Eu tenho outros espalhados Por aí Eu que tenho coloração No meu cabelo Eu sinto que eu tenho Que dar aquela atenção Especial nas pontas Inclusive para não dar Ponta dupla Para não ficar quebradiças E por isso precisa ser Um óleo finalizador De reparação Que seja aí Num propósito De reparar os fios E eu ó Até acabou gente Não tem mais nada aqui Esse daqui da Braé Eu amei demais Super aprovado É um dos produtos Que eu comprei E vou comprar novamente Porque eu gostei demais E ele é para reparação profunda E proteção térmica Tá? Gosto bastante Tem esse nutrição Da Curly Care Ele é bem grosso Bem denso Então duas gotinhas Em cada mexinha do cabelo Já é o suficiente Tá? Um também que eu amo Gente É os óleos da Eudora Esse Nutri Diamond É muito bom Tá acabando também Já acabou bem dizer É um óleo nutritivo Tem os da Avon Enfim Tem vários óleos bacanas No mercado Tem óleo da Weed Care Inclusive Você pode fazer o seu kit Basicão Uma dica agora Você pode fazer o seu kit Basicão Apenas com os produtos Da Weed Care Que você não vai se arrepender Mas para o da Weed Care Outras marcas que eu indico Também Que são as que eu uso Bastante Eudora Tem o da Curly Care Da Lola Cosmetics Também São as marcas Que eu mais uso E que tem uma linha Mais completa Para cabelo cacheado Outra coisa Do kit basicão São escovas Para o seu cabelo Tá bom? Você não pode aí Pentear o seu cabelo Com qualquer escova não Que vai acabar Quebrando seus fios Regaçando E a gente não quer isso Eu tenho mais escovas Porque eu acabo recebendo Bastante das marcas Porém Separei três aqui Que são as que eu mais uso E com certeza Vai fazer muita diferença No seu kit Escovas Tingle Teasing Eu espero que eu tenha Pronunciado certo Porque eu sou A pior pessoa Para pronunciar Coisas Que parecem gringas Mas são essas escovas aqui Que tem Dentes Que não são iguais Alguns são mais long Nosso tinhão de cabelo Aqui nem tirei Alguns são longos Alguns são curtinhos E escovas desse jeito Vão ajudar a desembarassar Seu cabelo De um jeito mais Mais saudável Menos agressivo Sabe? Vai desembarassar Bem Vai fazer carinho No seu cabelo Enquanto tá O seu cabelo Todo embarassado Sabe? Bem dizer é isso Outra escova também Que você pode ter Essa daqui eu amo Na hora de finalizar meu cabelo Porque meu cabelo É muito longo Então Às vezes Fazer fitagem Com os dedos Nossa Machuca o braço Dói bastante Dá preguiça Então Essa escova polva Aqui da Rica Vou deixar aqui o nome certinho Ela é muito boa Porque assim que eu passo na mecha Ela já faz automaticamente As fitinhas Deixando os fios Bem alinhadinhos E também Dá muita definição E outra escovinha Que eu uso pra finalizar Essa daqui Custou menos de 5 reais E ela ajuda bastante A fazer fitinhas Mais finas Então pra você Que gosta de mais volume Porém com definição Ela é bem bacana E é muito baratinha Outras coisas do kit básico Também que ajuda bastante São os acessórios Pra cabelo Acessórios que eu falo É os produtos de cetim Fronha de cetim Toca de cetim Xuxinha de cetim São boas demais Por que a vitória São boas? Se você pelo menos Não gosta de usar Toca de cetim Porque sente muito calor Troca pelo menos A fronha do seu travesseiro Pra uma fronha de cetim Porque a fronha comum Ela vai deixar Seu cabelo passando Na hora que Conforme você vai Se mexendo Ao longo da noite Dormindo Vai esfregando Seus fios Então vai começar A dar muito nó Aqui atrás Vai deixar seu cabelo Bem quebradiço E também Bem ressecado Já a fronha de cetim O tecido dela Vai fazer O seu cabelo Deslizar Nesse tecido Então vai evitar Bastante Ter esse contato Essa fricção No travesseiro Já as xuxinhas de cetim Ajuda também bastante Eu uso muito Na hora de dormir Porque eu amarro E vou dormir Pra evitar também O ressecamento Evitar que Que embole Aquela xuxinha No seu cabelo Porque elas não embolam Elas deslizam Facilmente nos fios Na hora de tirar Hoje em dia Você encontra Fronhas de cetim Tocas de cetim Bem baratinhas Inclusive Naquelas perfumarias Grandes Que tenha na sua cidade Com certeza vai ter Fronha de cetim Ou toca de cetim E a última coisa Pro kit de cabelo Cacheado Eu deixei por último Porque vai muito de gosto Tem gente que gosta De secar o cabelo Naturalmente Então aí não precisa usar Mas se você Assim como eu Amo um difusor Amo um cabelo Com mais definição Pra ativar o volume Também Você pode optar Por um difusor Tá bom? O meu cabelo Se eu deixar secando Naturalmente Ele fica desse jeito E se eu secar ele Usando o difusor Ele fica desse jeito Bem mais volumoso Então eu gosto Desse estilo Que deixa Então opte Pra um difusor Eu paguei Num difusor Eu vou tentar achar A marca dele E colocar aqui embaixo Eu paguei R$29 Nele Tá? Um difusor Bem baratinho A única coisa Que eu mudei É que ele veio Com a tampa Soltando Então eu peguei Uma cola super bonder E colei Perfeito Ficou maravilhoso E é super baratinho Então Hoje em dia Tem produtos Que tem como você Comprar com mais desconto E é isso meus amores Essas dicas São bem importantes Faz toda a diferença Eu espero que eu tenha ajudado você Nessa parte Se houver alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu vou estar lendo E te respondendo Tá bom? E compartilha esse vídeo Com alguma amiga Pra ajudar aí No engajamento Que eu estou voltando Agora pro canal Me segue Deixa o like Que é muito importante Me segue nas redes sociais E é isso meus amores Beijão E até o próximo vídeo Tchau